A população da América Latina está envelhecendo rapidamente, o que traz desafios importantes para as políticas públicas de saúde. No Brasil, o número de idosos aumenta em cerca de um milhão de pessoas ao ano e estima-se que em 2050, quase um terço dos brasileiros terá 60 anos ou mais. A janela de oportunidade para preparar o país para essa realidade está se fechando. Atualmente, cerca de três quartos dos idosos brasileiros têm ao menos uma doença crônica e quase 57% do total de idosos apresentam duas ou mais, o que é chamado de multimorbidade. Ela pode ter um impacto negativo na funcionalidade física, na saúde mental e no bem-estar social e financeiro. O Banco Mundial está ajudando o Brasil a repensar os serviços de saúde com vistas ao futuro. Um dos esforços nesse sentido foi o Workshop Regional Multimorbidade e Envelhecimento. O evento discutiu o que o Brasil e outros países da América Latina, como Chile, Colômbia e Uruguai, necessitam para propiciar uma vida mais longa e saudável à população. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, estão conscientes desses desafios. Como ações pontuais sobre a saúde da pessoa idosa e a atenção às multimorbidades, a gente precisa mencionar a caderneta de saúde da pessoa idosa, que tem sido trabalhada e qualificada para atender as necessidades da pessoa e da sua família, sob a perspectiva de cidadania, de garantia de direitos, a atenção na saúde digital para qualificar o acesso e os fluxos de processos de trabalho das equipes de atenção primária, para melhorar a avaliação multidimensional. O evento deixa como mensagem principal o fato de o envelhecimento e a multimorbidade demandarem um sistema de saúde centrado na pessoa e capaz de acompanhar a população ao longo da vida, o que requer mudança cultural e políticas abrangentes. Especificamente dentro do Ministério da Saúde, a gente tem a reformulação da política de atenção especializada na lógica da coordenação do cuidado pela atenção primária. Pode parecer pouco, mas é uma grande novidade. Este é o momento de criar e implementar projetos com essa finalidade. O Banco Mundial pode apoiar o país nessa missão. O Banco Mundial pode apoiar o país, mas é uma grande noção do cuidado do cuidado do cuidado do cuidado do cuidado do cuidado do cuidado. Obrigado.